Você ter que criar conteúdo nas mídias sociais para crescer você já sabe, mas o que você não sabe é que existe uma lógica universal para manter o alcance e o engajamento, e eu vou te mostrar agora. Assim como na vida, e até mesmo nos reality shows, é sobre afinidade, e nas redes sociais não seria diferente. Isso significa encontrar interesses em comum com seus seguidores, com seu público-alvo, interagir, oferecer insight e criar relacionamentos. Portanto, não é apenas postar e sair correndo, tem a ver com você se relacionar com as pessoas através dos comentários. Comente de volta, faça uma pergunta para conhecer melhor essas pessoas, leve elas para o inbox, assim você vai aumentar a afinidade do perfil delas com o seu perfil. Isso funciona em todas as plataformas de mídias sociais, essa é a macro variável que vai fazer você ter maior alcance. Inclusive, se você seguir de volta a pessoa, o nível de afinidade vai lá em cima, porque isso significa, para o algoritmo, de que ambos se relacionam, de que você interage também com a pessoa, se interessa por ela e vice-versa. Esse nível de relacionamento, esse nível de afinidade, faz com que o seu alcance seja muito maior em qualquer plataforma de mídia social. E como dica final, você deve seguir influenciadores do seu mercado, especialistas do seu mercado. Assim você aumenta a afinidade com eles e eles com você. Assim aumenta a chance deles verem também os seus conteúdos na recomendação. Outra dica é você seguir os seus melhores clientes, assim você sempre vai ter como um epicentro os seus melhores clientes engajando nos seus conteúdos, aumentando seu alcance orgânico.